Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, finalmente a empresa GTA anunciou a tão sonhada remasterização de 3 grandes jogos da franquia GTA, eu estou falando GTA 3, GTA Vice City e também GTA Santo André, que terão versões remasterizadas para os consoles da antiga geração, nova geração e PC. No vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre esse novo anúncio, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você for comprar um super PC para jogar o GTA remasterizado, terabyte shop se for comprar um console de nova geração, Amazon, tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Vamos lá bater um papo sobre o GTA Trilogy Remastered. Então vamos lá pessoal, finalmente a GTA anunciou a remasterização desses 3 jogos, não são os 3 primeiros jogos da franquia, porque teve GTA 1, GTA 2, teve aquele GTA, acho que o GTA 2 era o GTA London, que era um jogo com uma visão de cima, e eram bem zoados, a história era bem zoada e tal, só jogava aquilo ali mesmo para ficar atropelando os outros, e a série começou a ficar séria mesmo a partir do GTA 3. O GTA 3 eu não joguei, porque o meu computador na época não rodava, eu não tinha o Playstation 2, o GTA Vice City a mesma coisa, e o GTA Santo André eu não curtia muito na época, até tinha para PC, o meu PC já rodava, mas eu não gostava muito do tema do jogo, e hoje em dia eu sei que ele é um grande clássico, na época a galera que jogava gostava muito já do GTA Santo André, o pessoal falava muito bem do jogo, e hoje em dia eu gostaria de jogar, só que é um jogo que ficou muito datado, embora seja um dos jogos preferidos aí pela galera do YouTube, se você botar um GTA ali, um vídeo GTA, fazer uma série GTA, até o Grande BR fez uma série recente do GTA Santo André, e deu bastante visualização, a galera realmente curte muito o jogo, e agora a gente vai ter a oportunidade de rodar esse jogo de forma remasterizada no PC, nos consoles da antiga geração e nos consoles da nova geração. Os jogos aparecem no PC e nos consoles ainda esse ano, 2021, na próxima semana as versões que estão no Rockstar Story, naquela porra da Rockstar lá na Steam, vão ser removidas, para que as pessoas não comprem essas versões antigas, e já comprem as novas que devem ser anunciadas aí nas próximas semanas. O grande problema de tudo, é que esses jogos vão sair para o celular, e todo mundo queria jogar o GTA 3, jogar o GTA Vice City, e jogar o GTA Santo André, remasterizado, se possível, um remake dos jogos na engine nova do GTA 5, ou na engine que talvez esteja sendo feito um GTA 6, ou ali com o mesmo carinho que foi feito o Red Dead Redemption, só que eu acredito que não vai ser isso, porque a empresa já deixou bem claro ali que vai ter algumas adaptações gráficas, algumas melhorias gráficas, mas que o jogo vai seguir o mesmo molde dos antigos, ou seja, deve ser essas versões que a gente encontra aí, que são modificadas no PC, né? A versão 4K do GTA Santo André, porque que a gente, porra, de que nego já joga aí de essa porra 10 anos no PC. Então, eu fiquei decepcionado com esse anúncio, porque parece que é só uma tentativa da empresa em trazer esses jogos de volta, deu uma garibada ali, vende de novo, a Rockstar continua ali tirando leite de pedra no GTA 5, vai lançar o GTA 5 de novo para o PlayStation 5, nenhuma atualização para os 60 quadros do Red Dead Redemption 2 foi feito, nenhuma história nova para o offline, nenhuma história nova para o offline também no GTA 5, o GTA 4 teve acho que 3, 2 DLCs de histórias no modo single player, tudo bem que naquela época o foco era single player, agora o foco, tinha até o multiplayer, mas o maior foco era no single player, e agora o foco é no multiplayer, mas eu acho que ficou faltando, porque tem muita gente querendo jogar uma história maneira da Rockstar, e não está vindo. E ainda tem um rumor, que aí sim é muito mais interessante, e caso esses jogos atinjam as expectativas, as expectativas de vendas da Rockstar, que o Red Dead Redemption 1 Remastered podia aparecer também nesses mesmos moldes, nos consoles de nova geração, geração antiga, e também no PC. Isso é um pouco mais difícil, porque parece que a Rockstar tem algum problema com o código do Red Dead Redemption 1, não se sabe realmente se isso é verdade ou não, são apenas rumores, parece que alguns funcionários da empresa já falaram disso, eu acho que o grande problema foi que o Red Dead Redemption foi escrito, na época, para os consoles que eram arquitetura Power, então eles precisariam reescrever ali, ou então fazer alguma camada de emulação, que até seria possível, para rodar nos consoles de nova geração, e da geração antiga. No caso dos outros jogos, todos eles saíram para PC, o GTA Vice City, o GTA 3, o GTA Santo André, todos eles saíram para PC, então fica mais fácil você portar ali para os consoles da nova geração, e também da geração antiga. No caso do Red Dead Redemption, é um pouco diferente, por isso que eu acho até que seja mais difícil, porque está muito claro que a Rockstar não quer ter trabalho. Os caras pegaram ali, esse demônio vai pegar até a legenda lá da Tribu Games, essa porra está legendada, já copia essa legenda aí, solta na porra dos jogos aí, foda-se, precisa legendar a manada, não precisa trabalhar, é só botar o jogo lá que vai vender. Então a empresa vem demonstrando como é grande a sua ganância, sua sede, por dinheiro, e a galera que clama em ver esses jogos refeitos, como por exemplo, com algo mais atual, como é o GTA 5, que já é antigo, de 2013, ou pelo menos o Red Dead Redemption, que tem muita coisa do GTA 5 também, mas pelo menos é de 2018, teve algumas coisas, teve algumas melhorias. A galera quer ver esses jogos com uma qualidade diferente, para ter uma sensação de estar jogando, embora uma história antiga, algo novo, não vai ser isso que a gente vai ver. Não vai ser isso. É mais uma tentativa da Rockstar de arrumar dinheiro fácil, e também agora de lançar o GTA, a sua franquia, para a tropinha do celular, para a galera do FreeFuzz. É óbvio que a gente não pode afirmar que a Rockstar está lançando o jogo dessa forma, só dando uma garibada ali por conta do celular, porque seria leviano. Eu acredito mesmo que a empresa não quer ter trabalho, não tem, não é assim, ah não, a gente precisou limitar o jogo, não vamos refazer o jogo lá na engine do GTA 5, no Red Dead Redemption 2, por causa da galera do celular. Não, a gente não quer ter trabalho nenhum, os caras que tem o jogo ali não querem ter trabalho nenhum, essa porra já roda no celular, vamos dar uma garibada aqui, e assim fica todo mundo feliz. A gente vai poder jogar o jogo, uma legenda ali, em português, já nativa, com gráfico um pouquinho melhor, em 4K, mas aquela coisa horrorosa. Eu não acredito que vai ter grandes melhorias, e é uma pena. Mais uma decepção aí da Rockstar, que vem decepcionando. O Red Dead Redemption do GTA 5, o Red Dead Redemption 4, GTA 5 show, o Red Dead Redemption show, uma porra, não há nada, só porcaria online, pro GTA 5, evento, 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 ilha pro Mago David Jones, uma porrada de besteira ali, corrida maluca, né, porra de Dead Redemption 2, tem até algumas coisas ali também, mas tudo, tudo focado nessas merda online, e infelizmente, a galera, que quer alguma coisa de qualidade, vindo da Rockstar, não vai ter, e não serão, não será, essa remasterização, dos três jogos, da franquia GTA. Coloca aí, nos comentários, a sua opinião sobre isso, se você acredita, que a Rockstar, vai fazer alguma coisa legal, com essa remasterização, ou se você acha, que vai ser os mods aí, do game EZDU, 4K, gráficos insanos, estou jogando GTA San Andreas, em 8K, esses vídeos que a gente encontra, aí pelo YouTube, com milhões, de visualizações. É isso aí, bota seus comentários aí, não esquece de dar uma olhada, nos patrocinadores, nos links na descrição, terabyte shop, GVG Mall, e também a Amazon, tudo que você comprar, nos links do canal, você vai estar ajudando, o meu trabalho, segue lá na Nimo, né, a coisa está ativa já, eu vou fazer um vídeo, falando o melhor disso, NimoTV, barra louco baltar, e é isso aí, eu guardo vocês lá, tamo junto, é nóis, um grande abraço a todos, até a próxima, fui!